Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Olha só, foi publicado hoje no Diário Oficial aqui do município uma justificativa da Prefeitura de Poços de Caldas com relação à licitação do Serviço Público de Transporte Coletivo da cidade. A nossa produção entrou em contato com o secretário de governo, Celso Donato. Ele nos informou que amanhã deve ser publicado um extrato de aviso informando que a licitação deve ser aberta nos próximos dias. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais entregou para a Prefeitura o edital de licitação. A Controladoria Geral do município está averiguando as informações e, se tiver aprovado, a licitação pode ser publicada ainda nesse final de semana, ou no máximo na próxima segunda-feira. Gente, a licitação será realizada na modalidade de concorrência pública. Isso para a concessão do transporte coletivo urbano e visa a seleção de apenas uma empresa para a operação de serviço. O pessoal está confundindo muito aí. Às vezes a pessoa procura e pergunta, Paulo, vamos ter duas empresas em Poços? Nada disso. Nada disso. Uma empresa ou fica atual, que é autoônibus circularem, ou vem uma outra empresa. A minha opinião aqui eu já dei e eu não volto atrás. Eu acho que a Circular deveria até continuar aqui. Dificilmente vamos conseguir uma empresa que presta um serviço tão bacana para a nossa cidade. Sei que tem gente que vai me xingar, vai ficar bravo comigo. Tem os horários de pico, que às vezes os ônibus estão lotados, mas isso é um problema geral. Os ônibus da Circular são ônibus novos e eles têm um cuidado realmente especial com a frota. Disso aí a gente não pode questionar. É claro que nada é perfeito. Vamos ver o que vai acontecer. E eu quero parabenizar aqui mais uma vez o Ministério Público, que foi para cima, que questionou. E nós aqui no Plantão 47, nós aqui da TV Plan, fomos para cima também e questionamos o nosso município por causa do prazo que não estava sendo cumprido. Parabéns ao Ministério Público mais uma vez, na pessoa do Dr. Sidney. Olha só. Tchau.